Olá galera, vamos mais uma vez nosso encontro, nosso curso de eletrotécnica e eletromecânica com a disciplina eletricidade básica, eletricidade 1 né, então mais uma vez estamos aqui no nosso horário combinado para a gente estudar e se aprofundar mais alguma coisa relacionada a eletricidade básica. Estamos na nossa aula 8 tá, as aulas anteriores a gente falou sobre corrente elétrica, sobre processo de eletrização, as leis de Ormes, falamos da primeira lei, falamos da associação de resistores e aí a gente desmembrou alguma associação de resistores, a gente fez aquele processo e agora como falei na aula anterior, a gente vai precisar falar sobre a segunda lei de Ormes. Então falamos da primeira lei e a gente saltou para a associação de resistores, resistores em série paralelo e agora a gente vai falar de segunda lei de Ormes. Além da segunda lei de Ormes, a gente vai falar também sobre potência elétrica, tá ok? Bom, mais uma vez só para informar, nós somos o CETEC, curso técnico CETEC, Centro de Especialização Técnica da cidade de Jacobina, Bahia. Sou o professor Márcio e vamos juntos tentar desmembrar alguma coisa aqui de potência e segunda lei de Ormes. Bom, a primeira lei de Ormes, só para a gente lembrar, tá? A primeira lei de Ormes a gente falava de resistores órmicos, a gente falava de resistores não órmicos, de valores de resistores, valores de resistência, um ou outro. Então a gente tinha essa ideia sobre esse processo. Já a segunda lei de Ormes, a gente vai falar diretamente da resistência de um resistor. Porque é o seguinte, o que é um resistor? Resistor é um aparelho eletroeletrônico que transforma energia elétrica em efeito joule ou energia térmica. Mas como é que a gente encontra a resistência resistência de um determinado resistor? Como é que aquele valor daquele resistor, ele vai ser equivalente a tal resistência? Você chega numa loja de eletroeletrônica, você vai comprar tal resistor que tem resistência de 8 Ormes, de 10, de 20 Ormes, de 200 Ormes. Então como é que a nomenclatura se dá ao valor para aquele resistor? Aí a gente vai, pela segunda lei de Ormes, tentar descobrir algumas coisas referentes a isso. Bora! Segunda lei de Ormes, para a gente entender melhor, certo? Enunciado. As experiências de Ormes, ele observou que a variação de resistência, ela depende do material, depende do comprimento e depende da área que é do material do condutor. Então um condutor elétrico que funciona como um resistor, a sua resistência vai depender do comprimento desse material, vai depender também daquele material e vai depender da área daquele material. Um exemplo, vamos colocar aqui cobre e vamos colocar ouro, tá? Um resistor do mesmo tamanho, da mesma área de cobre, ele vai te dar uma resistência diferente de um resistor que é feito de ouro, porque são materiais que têm uma condutividade elétrica, uma condutividade térmica também diferentes. Então cada material te conduz uma resistência diferente. diferente. Porém, a gente não pode dizer aqui que o cobre, ele tem uma resistência X, que o ouro, ele tem uma resistência Y, que o carbono, ele vai ter uma resistência N, porque nenhum material também tem a sua resistência. Mas, por quê? Porque a resistência, além de depender do material, ele depende do comprimento e da área da secção que é esse material. Por exemplo, um resistor de cobre de 50 centímetros, ele vai ter uma resistência X. Um resistor de cobre de 30 centímetros, ele vai ter um outro tipo de resistência, porque o comprimento ajuda a gente encontrar esse valor de resistência. Um resistor de ouro, tá? Ele tem 5 milímetros de área. Um resistor de ouro tem 3 milímetros de área. Então, os dois terão resistências diferentes, porque a resistência elétrica do condutor, ela é diretamente proporcional ao seu comprimento. Quanto maior o comprimento do resistor, maior vai ser a sua resistência. E aí a gente vai botar aqui já algumas associações, tá? Observa. Maior o comprimento do resistor, maior a sua resistência. E quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente elétrica. E mais tarde a gente vai entender que menor a corrente elétrica, menor vai ser a potência do aparelho. Menor a potência do aparelho, menor o consumo de energia desse aparelho. Por exemplo, na sua casa, naquele momento que você vai tomar o seu banho, de repente o seu resistor, o resistor do chuveiro, ele pá, queima. Na verdade ele quebra, né? Quando ele se queima, ele quebra. E aí você, como é tarde da noite, você vai querer reaproveitar esse material. Quando você olha, opa, dá pra reaproveitar aqui. Porém, o comprimento desse resistor vai ser menor. E aí você faz o que a gente chama lá de armengo, né? A gente faz, dá um migué ali e a gente conserta esse resistor. Só que o comprimento desse resistor dentro do chuveiro, ele fica menor. Se o comprimento dele é menor, a resistência desse resistor vai ser menor. Porque é diretamente proporcional. Olha aí. A resistência elétrica do resistor é diretamente proporcional ao seu comprimento. Então, se a gente faz esse serviço, diminuímos a resistência do chuveiro. A resistência do resistor do chuveiro, né? Não vamos dizer resistência do chuveiro, que é a resistência do resistor do chuveiro. Se a gente diminui o tamanho desse resistor, consequentemente, vai diminuir a resistência. Se a gente diminui a resistência, a gente aumenta, observa, a resistência, ou seja, o que impede, diminui. Se eu diminuo a resistência, eu vou ter maior corrente elétrica. Se eu vou ter uma corrente elétrica maior, consequentemente, a potência desse aparelho vai ser maior. Se a potência do aparelho é maior, o consumo de energia vai ser maior. Se o consumo de energia vai ser maior, então, financeiramente, o teu gasto será maior também. Tá? Vamos lá. A resistência elétrica, como a gente vem dizendo, é diretamente proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área. E ela depende do material que é feito o condutor. Então, expressa para a gente a seguinte equação. R é igual a PL sobre A. Opa, o que é PL? A. R, a gente sabe que é a resistência do resistor. P é a resistividade do condutor, que é medido em ohms vezes metro. Ele vai resistir tantos ohms para cada metro. E o que é isso? Lembra que eu falei nesse instante para vocês? Um resistor de cobre, um de ouro, um de carbono. Então, cada material dele tem uma resistividade, que seria esse P na equação. R é igual a P vezes L. O que é L? L é o comprimento do condutor. Certo? Então, quanto maior o comprimento, maior a resistência do resistor. E A, o que é A? A é a área da secção. Essa secção transversal do condutor medida em metros quadrados. Olha esse condutor em azul que a gente tem aí como exemplo. P, centralizado, né? Porque determina para a gente o material. L, o que é L? O comprimento dessa secção aí. Olha o tamanho aí de L. E A está como se fosse a área desse fio. Então, aí a gente tem a nossa expressão. E aqui eu tenho alguns valores de resistividade de algum material. A prata, por exemplo. 1,6 vezes 10 elevado a 8 ohms para cada metro. O cobre, 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 ohms para cada metro. O ouro, 2,4 vezes 10 elevado a menos 8. O alumínio, o chumbo, o vidro varia de 1 vezes 10 elevado a 10 a 1 vezes 10 elevado a 14. Porque vai depender de que material quer constituir esse vidro. E a borracha? Aproximadamente 10 elevado a décima terceira. Observe que vidro e borracha, os expoentes estão em positivo. Por quê? Porque a resistência é muito maior. Então, não tem corrente elétrica. Quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica dele. Certo? Bom, Ornus fez os seguintes estudos, galera. Ele realizou estudos a fim de analisar o comportamento da resistência elétrica dos materiais, variando a resistência de quatro formas diferentes. Ó, o primeiro caso tá normal. No segundo caso, observa que o segundo fio tá mais gordinho. Esse fio de baixo. Vou pegar a canetinha aqui. Observa aqui, ó, que ele é mais gordinho do que ele. Isso aqui tá tudo normal. No terceiro caso, observou que o de baixo é maior do que o de cima. E no terceiro caso, observou que, no quarto, perdão, eles são feitos de materiais diferentes. Primeiro caso, tudo ok. Segundo caso, o de baixo é mais gordinho do que o de cima. Terceiro caso, o de baixo é maior do que o de cima. E o quarto caso, o de baixo é feito de um material diferente do de cima. Deixa eu apagar aqui. Tá? Então, vamos ver, detalhar cada caso. No primeiro caso, ele aplicou a mesma DDP nos dois condutores, que tem a mesma área e mesmo comprimento. Certo? Olha, a mesma área, mesmo comprimento e mesmo material. Ele percebeu que a corrente elétrica foi a mesma nos dois casos. Certo? porque a mesma resistência, a mesma corrente elétrica. Segundo caso, ele também aplicou a mesma DDP nos condutores. Ele percebeu que tem o mesmo comprimento material, tá? Mesmo comprimento e mesmo material. Mas ele percebeu que o segundo, a área do segundo, é igual o dobro da área do primeiro. Observe que ele é mais gordinho, o segundo. Se a área do segundo é maior do que a do primeiro, ele percebeu que maior área, como é inversamente proporcional, maior área, menor resistência. maior área, maior área, menor resistência. Menor resistência, aumento da corrente elétrica. Foi o que ele acabou percebendo nesse segundo caso. Ok? Bom, ele fez o terceiro experimento. Aplicou a mesma DDP nos dois condutores de mesmo material, novamente. A área, observe que agora, eles não têm nenhum mais gordinho do que o outro. Porém, ele percebeu que o comprimento do segundo é igual ao dobro do comprimento do primeiro. Ou seja, o segundo é maior do que o primeiro. Como o comprimento é diretamente proporcional à resistência, maior comprimento, maior resistência. Se aumenta a resistência, diminui a corrente elétrica. Certo? Vamos dar uma martelada nisso aí que a gente vai precisar. Maior resistência, menor corrente elétrica. Maior material, se o material é maior, consequentemente, teremos maior resistência. Se temos maior resistência, teremos menor corrente elétrica. O quarto caso, ele aplicou, aplicou a mesma DDP nesses dois condutores, que tem o mesmo comprimento, a mesma área, mas são de materiais diferentes. Ele constatou que se são de materiais diferentes, as correntes elétricas também serão diferentes. Então, o material implica a dar uma resistência diferente. Cada material, ele vai te dar uma resistividade, um valor de resistividade. Não é valor de resistência, é só uma resistividade. Beleza? Vamos ver um exemplo de como a gente aplicar a equação? A equação de quê? A equação de R é igual a P vezes L sobre A, para a gente encontrar a resistência do resistor. Vamos lá. Temos aqui, um resistor de alumínio tem 50 centímetros de comprimento e uma área de 0,2 milímetros quadrados. Bem fininho ele. E aí eu transformei, tá? Já. 0,2 milímetros quadrados é igual a 0,2 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Qual é a resistência desse resistor? Bom, quais são as informações que a gente precisa sobre ele? A gente precisa do comprimento, que é 50 centímetros, tá? Mas a gente vai transformar para metros, ele vai ficar 0,5 ou 0,50. Pegue os cadernos de vocês e anote aí. um resistor de alumínio comprimento que é o L 0,5. A área 0,2 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Não precisa botar os metros quadrados. Basta colocar o 0,2 vezes 10 a menos 6. Só que ele fala que é alumínio. Vamos procurar aqui na tabela qual é a resistividade do alumínio. Alumínio 2,8 vezes 10 elevado a menos 8. E galera, coloquei de um material diferente a resistividade, mas não não tem problema não, aqui vai fazer uma alteração, tá? Não tem problema. Peraí que eu vou pegar minha canetinha e a gente faz essa alteração agora. Ao invés de 1,4 a gente coloca aqui, 2,8 vezes 10 a menos 8. Refazer. Fica mais legal. Pronto. Onde é 2,4? Vocês vão colocar 2,8 vezes 10 elevado a menos 8. Beleza? Foi um engano aqui na transformação. Pronto. Deixa eu tirar a caneta. 2,8 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 0,50. Olha, 2,8 vezes 10 a menos 8 é o que? É o valor de P. L é o comprimento 0,50. E A é a área 0,2 vezes 10 elevado a menos 6. Certo? Pronto. Agora, acho que vai dar certo agora. vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar aqui. 2,8 vezes 0,5 Quanto é que dá? Pegue a calculadora de vocês e bata aí. 2,8 vezes 0,5 dá 1,4. Agora, nosso cálculo ficou certo aí. 1,4 Observe que o 10 a menos 8 a gente permaneceu. Só fizemos o que? 2,8 vezes 0,5. 2,8 vezes 0,5 dá 1,4 vezes 10 a menos 8 dividido por 0,2 vezes 10 a menos 6. E agora, o que é que eu vou fazer? Observa, pessoal. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Que eu permaneci todos os valores aqui, ó. Permaneceu? Permaneceu. Eu vou só facilitar a questão do expoente. Aqui onde está 10 a menos 6 eu vou jogar ele lá pra cima. Observe aqui, ó. E ele deixa de ser 10 a menos 6 e passa pra ser 10 a 6 positivo. Jogo lá pra cima e inverto o sinal. Se era negativo ele fica positivo. Se era positivo ele vai lá pra cima como negativo. aí fica como 1,4 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 10 elevado a 6 dividido por 0,2. 1,4 dividido por 0,2 dá 7. E da onde vem esse menos 2, Márcio? Daí, galera, ó. 10 a menos 8 vezes 10 elevado a 6 menos 8 com mais 6 dá quanto? menos 12 Então, a resistência dele é igual a 7 vezes 10 elevado a menos 2 Ohms Essa é a resistência daquele material. Beleza? Pronto! Terminamos a segunda lei de Ohms Vamos falar agora um pouquinho de potência elétrica. Bom potência no seu normal, tá? Quando ele vai falar de potência é a relação entre um trabalho que você vai fazer em um menor intervalo de tempo ou seja você vai percorrer vai fazer um determinado trabalho em X tempo Se outra pessoa fizer o mesmo trabalho que você fez em um menor intervalo de tempo consequentemente essa pessoa vai ter uma maior potência do que você porque potência é o trabalho que se faz em um menor intervalo de tempo Já a potência elétrica a gente vai seguir o mesmo caso A potência elétrica de um equipamento mede a taxa de transformação de energia elétrica em trabalho Potência é a quantidade de energia que você tem para fazer com que uma DDP vamos supor de 220 faça com que dentro daquele fio daquela secção passe uma maior quantidade de corrente elétrica quanto maior a corrente elétrica passe maior vai ser potência porque a maior corrente elétrica porque a DDP a voltagem que está alimentando o sistema o circuito elétrico é alimentado pela voltagem a voltagem alimenta o circuito então quanto maior corrente elétrica maior é a potência do aparelho a unidade de medida é watts a gente mede através de um voltímetro o voltímetro pode ser e a gente tem algumas equações de potência elétrica só que como a gente está falando potência elétrica em energia a gente vai ter que não trabalhar somente com watts mas sim com quilowatts que quer dizer mil watts e aqui a gente tem as equações de potência elétrica a equação básica galera é essa daqui pega a canetinha opa deixa eu colocar em vermelho a equação básica é essa daqui P é igual a U vezes I PUI ou algumas vezes pode transformar U pelo V P é igual a V vezes I que a gente chama de PV tá essa equação básica de potência a equação de energia galera anotem essa equação que a gente precisa ó potência é igual a quantidade de energia de um aparelho dividido pelo tempo esse tempo sempre em horas tá e a potência em quilowatts horas essas outras equações de potência a gente usa para potência dissipada deixa eu pegar a canetinha a borrachinha apagar por exemplo essa equação aqui PUI que é a equação de potência eu posso transformar ela nessa equação P é igual U ao quadrado sobre R que é DDP ao quadrado sobre R vamos supor que na minha equação que eu vou responder não tem o valor da corrente elétrica mas tem o valor da resistência então eu posso aplicar essa equação da mesma forma que a gente tem essa outra equação potência é igual corrente ao quadrado vezes R ela pode ser escrita dessa forma também é a mesma tá as ordens aí não alterem nada P é igual a RI ao quadrado ou P é igual a I ao quadrado vezes R tanto faz aí tá vamos supor que eu não tenha aqui a DDP mas eu tenha a corrente e a resistência eu posso usar essa equação para responder as questões de potência vamos ver alguns exemplos aqui como a gente aplica a potência bora lá um chuveiro alimentado por uma DDP de 220 volts ou seja uma tensão de 220 é percorrido por uma corrente elétrica de 30 amperes tá primeiro qual é a potência desse aparelho vamos calcular a potência do aparelho bom qual é a corrente 30 amperes a DDP 220 como é que a gente acha a potência potência é igual a U vezes I ou seja a DDP vezes a corrente então quanto a DDP 220 e a corrente é igual a 30 então quando a gente pega aqui 220 vezes 30 ele dá uma potência de 6600 watts então essa é a potência do aparelho nesse caso chuveiro mas a gente vai precisar transformar isso em quilowatt 6600 watts se eu dividir aqui por mil 6600 dividido por mil eu terei 6,6 quilowatt essa é a potência do aparelho ah mas só aceita dessa forma não pode ser 6600 watts ou 6,6 quilowatt qualquer uma das duas está correta porém quando a gente for falar na estante de valores de preço tem que ser em quilowatt hora então quilowatt beleza bom primeira pergunta qual é a potência do chuveiro 6600 watts ou 6,6 quilowatt segunda pergunta se a gente ligar esse chuveiro durante 5 minutos por banho em um dia for tomado 4 banhos qual é o consumo de potência no mês desse chuveiro observa nesse chuveiro toma-se 4 banhos por dia 4 banhos que dura 5 minutos quanto de potência a gente vai gastar vamos lá ok bom pegar a canetinha vimos aqui são 4 banhos de 5 minutos ou seja por dia só de banho dá 20 minutos não é isso? pronto como ele pergunta o consumo mensal vamos ter que achar qual é o tempo do mês veja só 20 minutos de banho por dia durante 30 dias ou seja vai gastar 600 minutos de banho em um mês então de mês gasta quantos minutos de banho 60 minutos uma hora uma hora tem 60 minutos né então se eu fiz aqui 600 minutos dos banhos menos 60 minutos que tem uma hora esses 600 minutos me diz que foram gastos 10 horas de banho durante o mês ok? 4 banhos de 5 minutos dá 20 minutos que é um terço de uma hora 20 minutos de banho por dia vezes 30 dias dá 60 minutos 60 minutos dividido por 600 minutos perdão dividido por 60 minutos de uma hora então por mês ele gasta 10 horas aí a gente vai pegar e usar aqui ó se potência é igual energia sobre trabalho pegar a canetinha a gente vai inverter as posições aqui ele fica como energia consumida vai ser igual a potência vezes tempo qual é a potência do aparelho 6,6 quilowatts qual foi o tempo 10 horas que a gente vai usar quilowatts hora deixa eu apagar de novo energia é igual a potência vezes trabalho então a energia é igual a potência de 6,6 que a gente achou e o tempo de 10 horas então a energia consumida dele é de 66 quilowatts horas ok galera vamos ver mais outra essa é mais complexa mas não tem problema não uma casa tem um chuveiro elétrico que aplicam a resistência de 20 ohms quando ele é ligado a uma DDP de 220 volts se nessa resistência perdão se nessa residência se toma 3 banhos diários de 10 minutos cada e que cada quilowatts hora tem um custo mensal cobrado pela concessionária de 0,56 centavos qual é o custo financeiro nessa residência durante um mês seguindo essa ordem de banho de 3 banhos de 10 minutos primeiro vamos pegar as informações aqui tá a DDP 220 a resistência 20 ohms o tempo são 3 banhos de 10 minutos por dia né então em um dia ele vai consumir 30 minutos de banho como são 30 dias em 30 minutos em um mês ele vai consumir 900 minutos de banho uma hora tem 60 minutos se eu for dividir 900 minutos que é do tempo do banho dividido por 60 que é de uma hora 900 minutos então vai ser igual a 15 horas é só a gente pegar os minutos que a gente tem que a gente achou e dividir por 60 porque uma hora tem 60 minutos então 900 minutos dividido por 60 minutos de uma hora dá 15 horas e o preço do quilowatts hora é 0,56 primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a corrente elétrica não tem corrente elétrica mas a gente olhando aí por esse triângulo a gente percebe que corrente é igual a V sobre R ou U sobre R nas nossas informações aqui qual é o valor da DDP de U ou de V 220 220 e R 20 então 220 dividido por 20 dá uma corrente de 11 amperes achando a corrente bora achar a potência do aparelho potência é o que? DDP vezes corrente quanto é a DDP? 220 ou seja U é igual a 220 220 e a corrente a gente achou aqui agora então 220 vezes 11 dá uma potência do chuveiro de 2420 watts esta é a potência do chuveiro se eu vou transformar em quilowatts hora equivale a 2,2 quilowatts hora vamos ver qual é o consumo de energia se P é igual a ΔE sobre ΔT a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez no anterior então a energia é igual a potência vezes tempo qual foi a potência que a gente achou? 2,42 quilowatts e o tempo 15 horas olha aí o tempo de 15 horas 900 minutos é igual a 15 horas não é isso? então 2,42 que é a potência vezes 15 lembrando que o 2,42 é a potência em quilowatts em watts 2420 em quilowatts 2,42 então 2,42 vezes 15 o consumo desse chuveiro vai ser de 36,3 quilowatts hora quanto é que esse cidadão vai pagar por mês só com o chuveiro? se 1 quilowatts hora custa 56 centavos 36,3 quilowatts hora vai custar quanto? basta a gente multiplicar um pelo outro 36,3 vezes 0,56 dá 20,32 ou seja no mês o consumo a pagar pelo chuveiro é de 20,32 reais do chuveiro ok galera? certinho? então até a próxima aula até a aula 9 até amanhã fiquem com Deus tenha uma boa noite um abraço para todo mundo gente tchau 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 tchau